Credo, que mau gosto tu tens. Esse perfume é horrível. Não vale o preço que é cobrado. Eu acho esse perfume uma bosta. Não pagaria nunca. Gente, vocês acreditam que esse foi o comentário que eu recebi lá no Instagram quando eu postei esse perfume? Vocês acreditam? O povo é muito sem noção. Às vezes a gente é agredido de graça, só porque a gente diz que gosta de uma determinada coisa. É muito complicado. Porém, no vídeo de hoje eu venho falar de um perfume maravilhoso que na minha pele fixa muitíssimo bem, exala muito bem. Eu recebi vários elogios e na minha pele, gente, ele fica uma belezura. Então, antes de falar a respeito dele, não esqueça de cravar o seu dedo no joinha, de compartilhar esse vídeo e eu quero sim convidar você a fazer parte do meu Instagram que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Eu estarei esperando por vocês lá, tá bom? Então, gente, esse perfume, entre as suas notas, ele tem rosa vermelha, ele tem lixia, ele tem groselha vermelha, ele tem vetiver e ele tem baunilha. E hoje quem está na Berlinda é o delicioso, licoroso, adocicado, maravilhoso, que fixa e projeta muito bem em mim. Very Good Girl, de Carolina Herrera. Esse é um dos perfumes da linha Good Girl que eu queria ter na minha coleção. Porque desde o dia que eu senti esse perfume e eu experimentei na minha pele, eu me apaixonei. E muita gente fala mal. Diz que ele não fixa nada, não projeta nada em você, meu amor, que foi lá me agredir. Falar que o perfume é uma bosta, que falta de respeito. Ninguém merece ler esse tipo de comentário. Então, ó, eu amei Very Good Girl. Compraria o frasco grande, só que ele está muito caro. Então, eu aproveitei e comprei o de 50ml, que vai durar super bem pra mim. Já que eu tenho, e borrifo, gente, na minha pele, eu dou 4 borrifadas. Ele fixa e projeta super bem na minha pele. Então, na minha pele, Very Good Girl, é um perfume de 4 borrifadas. E tem esse frasco super lindo, do salto vermelho, que é a cor da sensualidade. E eu amo. Como eu disse pra vocês, na minha pele, gente, Very Good Girl, nada mais é do que muita groselha vermelha. Que traz doçura, traz esse lado licoroso. Ele é um perfume cremoso. A baunilha dele é maravilhosa. E as rosas vermelhas, eu gostaria de sentir mais. Mas na minha pele, essa rosa não se destaca. Na minha pele, Very Good Girl é doce frutado. Mas é um doce sensual. É um doce licoroso. É muita groselha com baunilha. E eu amei, porque eu amo cheiro de groselha. O tempo dele de fixação em mim foi em torno de, mais ou menos, gente, 8 horas. E ele é classificado, né, como o Eau de Parfum. Então, fixou na minha pele em torno de 8 horas. E projetou por mais de 1 hora. E depois que ele ficou rente à pele, quando as pessoas eu encontrava com amigos, que eu me abraçava, todo mundo dizia, Taito, tá com um cheiro tão bom. Que perfume é esse? Porque, gente, esse bonitinho aqui é uma delícia. Pelo menos na minha pele, se comportou de maneira digníssima e poderosíssima. Então, Very Good Girl. Perfumaço de Carolina Herrera, que eu amo. E quando esse daqui acabar, que eu acho que vai demorar, eu vou providenciar o frascão de 80 ml, porque, ó, merece ter na coleção. Perfume lindo, maravilhoso. Tá, e onde eu encontro esse perfume? Gente, facílimo, qualquer perfumaria do Brasil, até loja de departamento, vende Carolina Herrera. Então, você encontra em C&A, Renner, Riachuelo, todas elas vendem. E todas tem Very Good Girl. Então, é isso. Eu espero que você, aí do outro lado, tenha amado esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau.